E de volta, Mulheres Notáveis, você sabe que sempre é um programa muito especial. E hoje eu quero te pedir aí, senta direitinho nessa cadeira no sofá onde você estiver, avisa as amigas, avisa todo mundo, porque o que você vai ouvir aqui é uma mulher que abre o coração para nos contar a trajetória dela, a jornada dela que a levou à vitória, que a levou à conquista. Sabe quem está aqui comigo hoje nos estúdios de Mulheres Notáveis? Sandra dos Santos, do Paraíso do Tocantins. Ela é uma empresária e tem uma história lindíssima para nos contar. Sandra, que delícia te receber! Olá, Maricê! É maravilhoso estar com você. Para mim é gratificante passar para você, para você abrir o coração de todas as mulheres que às vezes não têm atitude, não têm coragem. Você está mudando o nosso Tocantins. Oh, Jesus, eu recebo! Eu recebo! Oh, Sam, vamos começar por algo assim que é constrangedor, é triste. Você conheceu a violência sexual aos cinco anos de idade. Sim. A primeira vez, aos cinco anos de idade, eu me lembro, como agora? E eu sempre guardei isso. Quando a criança é criança, ninguém acredita, né? Tem medo de contar, que vão falar que foi você que causou também? Sim, isso continuou até no meu casamento. Porque também... No meu primeiro casamento. Você casou? O pessoal entender... Me casei com o filho do melhor amigo do meu pai. Mas você tinha 16 anos. 16 anos. Ele tinha... Aprendi a lavar, passar, cozinhar. Ele era mais velho do que eu, 19 anos e meio, por aí. E esse casamento, você me disse que foi um casamento arranjado. Sim, praticamente arranjado, porque naquela época, meu pai não me perguntou o filho, ele só falou, vou casar a minha filha com o filho do meu melhor amigo, que é a família que eu gosto e tal. Não te perguntou nada, vai e vai. Nunca. Ele me casou com três vezes ou quatro vezes. Que eu vi ele, eu já me casei, fiquei noiva e casei. E não foi um casamento bom. Mas eu queria até, como eu disse para você comentando lá atrás, eu disse para você, Vanessa, até que eu queria com o meu marido para o resto da minha vida. É, você não casou para passar um tempo? Sim, eu queria aquele marido para sempre, só porque eu era uma menina. Eu tive uma, a minha filha, minha primogênita, eu queria brincar de boneca. E eu cuidava, ela fazia cocô ou xixi, ela tomava uma madeira e eu trabalhava, eu cozinhava o papião, eu limpava a casa, eu lavava as fraldas dela. Uma hora da manhã, eu estava lavando fraldas, pendurando, enquanto eu matei 20 frangos, enquanto eu ajudei a arrumar a leitora, ajudei em sacar a carne da vaca que eu matava, fazia o sabão. Eu estava grávida da outra, quatro anos depois, fazendo sabão, seis e meia da tarde, quando a bolsa estourou. Ô, Sam, mas dentro desse casamento, além de você trabalhar dessa forma, trabalhar em amor, porque você nunca... Eu não amava, eu não amava, mas eu queria, como meu pai queria entregar a filha dele para alguém, como eu era uma menina sofrida de infância, pião, mexer com você, um irmão seu, meu irmão, da primeira mulher do meu pai, pai de sangue, fazer o que aquele senhor fez comigo, eu não tive infância, era pião, era tudo. Mas, dentro do casamento, você decidiu... Eu queria ser esposa. Mas você teve um tempo que... Após cinco anos, né? Cinco anos e meio. Você decidiu se separar porque ele bebia... Não, ele chegava bêbado, ele dormia na casa da irmã dele, ele amanhecia com as mulheres, ele mexia... A minha melhor amiga... E, Sandra, e aí você decidiu separar. Decidi separar, eu inventei para ele... E você tinha duas princesas pequenas. Sofri muito, muito. Agora você... Eu não sei como te falar. Eu deixei duas filhas, eu enfrentei, eu queria ser uma empregada doméstica, eu queria ser uma barredeira de rua, eu queria ser... Tudo. Mas ele me deu o maior tesouro da minha vida, minhas duas filhas. E se ele fosse bom comigo, eu estaria com ele até hoje. E você decidiu seguir sua vida. Segui minha vida. Eu dormi na casa de parente, longe, eu dormia no chão, na sala, cachorro passando por cima de mim para lá. Ô, Sandra, mas você... Ele tinha seus bens, suas posses, mas você decidiu... Eu não quis nada dele. Você decidiu sozinha. Eu não quis nada dele. Como que você se regueu? Meu pai, naquela época, como meu pai tinha dado um presente de casamento para a gente, uma produção, tinha dado umas vacas, então, meu pai, naquela época, ele falou, não, a menina... O juiz falou, não tem como, o patrimônio de vocês é casado com um ião de bens. O patrimônio de vocês, a metade é dela, a metade é seu, um exemplo do meu ex-marido. O juiz falou para mim, não tem como, você tem que querer alguma coisa. Então, meu pai falou, não, a produção das vacas de cinco anos e meio. Pegou a produção e comprou uma chácara para mim, que é essa chácara maravilhosa. Criei minhas filhas, comprei gado, vindo de gado, comprei cavalo, vindo de cavalo. Já cheguei... Me casei várias vezes também. Mas, falando desses relacionamentos, profissionalmente, você se reergueu como uma empresária. Sempre. Saiu do zero. Do zero, do zero. Eu saí com a roupa do corpo, eu não tenho a geladeira, ele não me deu a geladeira, ele não me deu o ferro, ele me deixou pegar minhas panelas de ferro, porque eu era apaixonada das minhas panelinhas de ferro, apaixonada. Eu tinha coleção das minhas panelas de ferro, de fitar ovos, nem minhas panelas de ferro, ele não mandou. Mas eu agradeço a Deus, porque já tive milhões de panelas de ferro. Eu sempre tive tudo isso. Não te faltou nem coisa grande, nem coisa pequena. E, assim, você criou duas filhas. Duas filhas, que nunca me responderam. Me conta das meninas. Me conta. Elas eram tudo. Uma, eu estava dando mamar, ele me tomou elas, ele me levava. Olha a minha história, a mulherada que está por aí tem que ter força. Olha, eu passei. Eu estava dando mamar de três meses e meio à minha filha, a pequenininha. Arrumaram uma babá que fizeram ela dar leite para a minha filha. Doeu demais, eu sofri demais. O avião levar a minha filha para a Goiânia, para o hospital. E eu de carro embaixo. Quantas horas? No avião, três horas e meio daqui a Goiânia. Naquela época, aqueles aviões pequenos. E eu de carro. Doze horas. Eu, uma menina, sozinha, a noite toda na BR. E sem os seus bebês. Porque minha filha estava internada e eles não deixaram ir. Meu ex-marido foi muito ruim comigo. Muito ruim. E eu não quis nada dele. Mas o tempo passou. Você se reergueu. Você se fortaleceu em fé. Porque você é uma mulher de fé. Eu confio no meu Deus. Você criou as duas. As duas são advogadas? As duas. Ambas são advogadas. As duas. Tudo tem sua carteira. Tudo. São lindas. Lindas. Minhas filhas são lindas. Simples. E podia ser patricinha. Porque eu fiz tudo. Motorista com nove anos de idade. De levar no salão para fazer a unha. Tudo. Deveria ser patricinha. São lindas. A mamãe bate, se for patricinha. Está tudo casada já, gente. Todas casadas. Tem dois gerros maravilhososíssimos. Inclusive, um era para estar aqui e não está. Sandra, você é uma mulher vitoriosa. Você é uma mulher guerreira. Você está contando os dias bem chuvosos. E, nesses dias chuvosos que você enfrentou, houve um tempo que você falou, vou tirar a minha vida. Sim. Chegou um ponto, quando eu perdi a minha filha, quando tomara a minha filha, a mamãe em mim, que não deixava, que eu separei dele, ela achava que, se ele segurasse a minha filha, eu poderia voltar para ele. Chegou um ponto que eu dava febre e tudo, que um dia eu cheguei para Deus e, para Deus, eu falei, Senhor, eu não aguento mais, eu vou tomar furadão. E no curral, na época, eu tinha furadão. E aí, eu não lembro mais. Desculpa, não sei o que é furadão. O que é? Furadão, você tomou, você morreu, acabou. É remédio para... Sim, é um remédio muito forte, que basta atriscar, morreu. Ah, tá. É fatal. E eu tinha arma, mas da arma eu não pensava em me matar, hora nenhuma. Mas essa da minha filha com febre, a minha outra, de quatro anos, muito agarrada comigo, e falava toda enrolada, e ela não queria ir para o pai. Ele tomou minha síria um ano, eu via elas uma vez por mês. E aí você sentiu vontade de se matar? Aí eu subi em cima da serra, ouvindo umas músicas internacionais naquela época, bem lenta, e um dia eu falei, eu quero minha síria, Senhor, eu quero minha síria, eu não aguento mais. E aquele homem ruim para mim, não deixava eu ver minha síria direito, e aquela luta, e uma ex-promotora me infernizou demais nessa época, e tudo que eu falo eu provo, e nela me infernizar demais. Um dia eu falei para o Senhor, eu não aguento mais, eu vou para o Senhor, eu já vivi de tudo, só cuida das minhas sírias. E eu ia tomar furadão naquele dia, eu ia. Mas o Senhor não deixou, eu não lembro mais, um amigo meu chegou, não lembro mais. Ah, o Senhor te livrou. Sim, o Senhor me livrou imediatamente. Sim. O Senhor não deixou, eu ia direto para o curral na hora que eu descesse da serra, porque a minha filha tinha terminado há de quatro anos, tinha terminado de ir embora chorando. Aquele dia eu não aguentei. Com a mãe que aguentou. Só eu sozinha para enfrentar esse homem e a família dele inteira, assim, tudo era a favor dele. Eu era só, sozinha, eu e Deus, eu e meu Deus. Eu enfrentei paraíso, eu enfrentei a mulherada ciumeta, a mulherada invejosa, eu enfrentei tudo, eu enfrentei tudo sozinha, eu e Deus. E você venceu. Graças a Deus. Sam, você acredita que os nossos dez minutos bateram? Você crê nisso? Não acredito. Ai, meu Deus. Vamos dar força para essa mulherada. Sandra, para a gente poder encerrar, eu quero que as pessoas em casa que ouviram toda a sua trajetória saibam que hoje você é uma mulher realizada. Sim, muito feliz. Onde as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na sua vida. Pode ter certeza. Você é uma mulher de fé. Não tem quem não se aproxime de você que você não fala do amor de Jesus. Não é verdade? Pode ter certeza. Você crê, para a gente encerrar, que diante de tudo que você viveu, a tua fé te salvou? Sim, sim. Minha fé. Eu não tenho dúvida que meu Deus, ela é meu Deus, porque eu já me vi sozinha. Eu não tenho ninguém para me emprestar uma água, para me emprestar um leite, para me emprestar nada. Nada, um sapato. E o Senhor sempre me deu dez sapatos, dez litros de leite, mil litros de leite. O Senhor sempre me deu para me dar para alguém, para me doar para alguém. O meu Deus, o seu Deus, eu tenho certeza que Ele é o nosso Deus. Amém. Eu não tenho dúvida. Então, a mulherada que está em casa hoje, não desista. Não desista, não desista. A mulherada que estiver em casa hoje, que todos os dias, elas acordam e falam assim, eu não preciso aguentar essa pessoa que eu durmo mal, essa pessoa que me humilha, esse homem que faz isso comigo. Seja firme, é melhor sozinha, Vanessa, do que mal acompanhada. Você é uma mulher de fé. Não tem quem não se aproxime de você que você não fala do amor de Jesus, não é verdade? Pode ter certeza. Você crê, para a gente encerrar, que diante de tudo que você viveu, a tua fé te salvou? Sim, sim, minha fé. Eu não tenho dúvida que meu Deus, ela é meu Deus, porque eu já me vi sozinha. Eu não tenho ninguém para me emprestar uma água, para me emprestar um leite, para me emprestar nada. Nada, um sapato. E o Senhor sempre me deu dez sapatos, dez litros de leite, mil litros de leite. O Senhor sempre me deu para me dar para alguém, para me doar para alguém. O meu Deus, o seu Deus, eu tenho certeza que Ele é o nosso Deus. Amém. Eu não tenho dúvida. Então, a mulherada que está em casa hoje, não desista. Não desista, não desista. A mulherada que estiver em casa hoje, que todos os dias, elas acordam e falam assim, eu não preciso aguentar essa pessoa que eu durmo mal, essa pessoa que me humilha, esse homem que faz isso comigo. Seja firme, é melhor sozinha, Vanessa, do que mal acompanhada. E você se rendeu. Terminou com um, tem milhões de solteiros por aí. Agora, cai fora de homem casado. Cai fora de moleque, de bandido, de lábia. Arruma homem que é homem. Não importa se demora. E que tenha Deus. A pessoa sem Deus cai fora também. Meu Deus. Sam, eu te amo. Você sabe disso. Foi um prazer te conhecer. A gente já se conhece, já tem essa cumplicidade. E muito feliz de ter vindo no programa. E com essa liberdade que você tem de falar a sua verdade. De contar mesmo a tua jornada. Eu quero só pedir ao Senhor para que te levante cada vez mais em honra, em alegria, em prosperidade. E nunca lhe deixar faltar nada. Nem para você e nem para as meninas. Amém. Amém. E para você eu deixo assim. Continua essa mulher brilhante. Mudando o nosso estado. Mudando a cabeça do Brasil, do mundo, aonde você chegar. Que muda. Que você é maravilhosa. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Deus te abençoe a você, sua filha e sua família. E obrigada por estar aqui com todo mundo. Obrigada por você. Eu que agradeço. Você é muito notável. A mulher notável tem por característica a doação. A mulher notável não é somada pelo que tem, mas pelo que entrega. E eu sei que você é uma pessoa que entrega muito. Foi uma das coisas que eu amei no seu programa. Também. Meu amor. Ó, te amo. Deus abençoe. Jesus te ama. Tchau, tchau. A todas que estão por aí. Força, fé. Força e fé. Ai, mulheres notáveis. Oh, meu Deus. Vem cá. Você prestou atenção no que você ouviu? Não foram dias fáceis. Abuso. Violência. Falta de tudo. Escassez. Tocaram nos teus filhos. Tiraram o filho. E mesmo assim, ela se reergueu. Então, que o Mulheres Notáveis de hoje fique para você. Como não haverá impossíveis para você. Se ponha de pé. Porque o Senhor vai te abençoar. Você sabe, né? Vou para um rápido break. Só para tomar uma aguinha. E na volta, eu trago a palavra de Deus ao seu coração. Não saia daí. E na volta, eu trago a palavra de Deus ao seu coração. E na volta, eu trago a palavra de Deus ao seu coração. E na volta, eu trago a palavra de Deus ao seu coração. E na volta, eu trago a palavra de Deus ao seu coração. E na volta, eu trago a palavra de Deus ao seu coração. E na volta, eu trago a palavra de Deus ao seu coração. E na volta, eu trago a palavra de Deus ao seu coração. E na volta, eu trago a palavra de Deus ao seu coração.